Olá meu povo, que come pão com ovo? Tudo bem com vocês? Camila, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar você pelos seus 400 mil inscritos. Só todo mundo sabe como era importante pra você alcançar esse número, por isso a gente resolve organizar uma festa surpresa pra você. E você também sabe como foi difícil segurar tudo de segredo, né? Por tanto tempo, já são mais de um mês de preparação. E agora eu vou mostrar pra você como é que tá ficando a preparação da sua festa. Então bora! Oi Camila, tudo bem? Aqui é a Michele. Bom, eu tô aqui com o maior prazer estar aqui na sua festa, surpresinha. Meus parabéns, espero muito que você goste dessa surpresa aí que eu tô preparando pra você. E muito sucesso, beijam no seu coração, fica com Deus. São uma super pipoqueira sua, só um beijo, linda! Oi Camila, sou sua amiga, o Kaioco. Eu fico muito feliz de ter amizade com você. E parabéns, a festa é maravilhosa, eu vou te divertir bastante aqui, tá? Beijo! Camila, isso aqui tudo é pra você, você merece! Vou, vou, vou! Ai que lindo, gente! O estacionamento não vai dar pra você parar. Tem um coenho lá, tem um japonêsinho lá, vede lá pra parar o carro, lá que pode. Camila, a gente veio aqui pra te parabenizar pelos 400 mil inscritos. E estaremos aqui nos 500, 1 milhão e a Cíndia, um beijo pra você, filha, te amo, viu? Camila, eu sou uma equipe pra comemorar e espero que você esteja muito feliz com os 400 mil inscritos e muito mais com os 500, 600 até 1 milhão. Estamos com você, um beijo! Um beijo aqui no mercado, um beijo, um beijo aqui no meu canal. Um beijo aqui no canal. Um beijo aqui e mais com mais um beijo, um beijo. Um beijo aqui e mais um beijo aqui na sua boca. Isso é um beijo. Ah, ela chegou, gente, graças a Deus. É surpresa! O que é isso? Eu não posso assustar todo mundo aqui. Como que vocês fizeram isso? De verdade, gente, muito obrigada por estar comigo, por ser dessa família. Os 400 caras vocês, é gratidão a vocês que eu posso ir. E tamo junto, pão com o outro. Meu, muito obrigada mesmo. Então, vamos ter uma obrigatória. Gente, eu não sei nem o que dizer. Eu não estava esperando. Tem gente que tá falando que, ah, você já sabia. Não, eu não sabia, tá? Eu não sei porque, algo me dizia que ela tava desconfiada. Ela fez certinho, direitinho. Toda essa galera, eu nunca esperei na vida um dia ter uma festa dessa, sério. Gente, ela foi em casa. Tava todas as coisas da festa, tudo encaixotado. E ela tinha garrafas de água. E ela, nossa, pra que essas garrafas de água, né? E eu falei, ah, é pra de chin, pra gente de chin. Tem remoto. E eu pensei até em comprar pra mim também. Meu, eu agradeci aqui, mas eu acho que esse vídeo todo mundo vai ver. Eu quero agradecer cada um, você. Cada um, cada um, gente, de coração mesmo. Acho que eu tô aqui graças a vocês, sério mesmo, pela força, a união. Com certeza. E os pão com ovo, de verdade. Muito obrigada. E é o Jonathan que tá gravando. E a namorada dele também. Obrigada, gente, de coração. E tem uma galera aqui do YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo, de cada canal do Jonathan, aqui, né? De toda a galera, os patrocinadores, todo mundo. Então, gente, checa aqui embaixo, né? No meu vídeo. Vai na descrição aqui, ó. E hashtag pão com ovo. Fala que vocês vieram daqui no canal dele, beleza? Obrigada. Olá, meu povo. Que que eu me empolgou? Olá, gente, é... Vocês viram? Meu, que vídeo lindo, cara. Que vídeo lindo. Nossa, tenho que agradecer o Jonathan, do canal do Novo Oriente. Eu acho que vocês já conhecem ele. Jonathan, muito obrigada. Cara, ficou show esse vídeo. Ficou lindo. Eu me emociono muito quando eu vejo ele. Acho que vocês também se emocionaram. Foi a festa mais linda... Então, como que foi tudo isso? Todo mundo tá muito curioso, não entendendo nada. Assim, Camila, que isso? Que isso? Que isso? Eu também não entendi. Na hora, vocês viram minha cara? Ah, nas fotos dá pra ver? Fica ligada no meu Instagram, tá? Se não me segue, segue lá. Que eu vou colocar a sequência do susto que eu tomei na hora da porta. Né? Foi assim. As pessoas ficaram dois meses organizando. Nessa festa. E dois meses eu convivi com todos eles. Né? Com minha mãe. Com a família. Com a Akina, com a amiga. Todas as meninas. Lelê. Eu conversava com todas. E... Né? Nada. Assim. O cara que eu durmo ao lado. Arthur sabia a todo momento? Acho que a única pessoa que não sabia era a Beatriz. Só ela. Porque o resto... Acho que até meu pai sabia. Foi assim, gente. Totalmente sigilo. Foi secreto. Foi uma coisa muito, assim... Perfeitamente... Um... Meu. Coisa de filme. Eu acho que vocês deveriam participar desses seriados. Porque foi muito bem feito. Eu não descobri nada. Agora, depois que passou muito tempo. O pessoal começa a contar. Você não se desconfiou? Quando eu perguntei pra você do logo. Quando eu perguntei pra você sobre quem faz vídeos de festa. Nada. Eu fui na casa da Kina. Eu vi um monte de água. Eu falei assim... Nossa, quanta água. Ah, perto de chin e tal. Gente, não passou nada pela minha cabeça. Juro por Deus. Por mim, morta aqui. Não desconfiei de absolutamente nada. Todo mundo se uniu pra fazer essa festa. Todo mundo mesmo. E isso que me comoveu muito. Eu fiquei, assim, em choque na hora. Porque foi uma quadrilha, né? Cada um foi dando uma ideia. E minha cunhada disse que ia fazer o aniversário dos meus sobrinhos, né? Que é dos meninos. E eu tava na cabeça que eu tava indo ao aniversário dos meninos. E aí eu tinha que comprar o presente. E minha mãe me ligou falando que não precisava. Porque ela tinha andado numa bicicleta. E era super linda a bicicleta. E que já era um presente nosso. Eu achei super estranho. Mas eu falei, mas pelo menos alguma coisinha. Não, Camila. Vamos. Vai logo. Eu tô aqui esperando você. Eu não conheço ninguém. Eu vim aqui, né? E não sei quem é quem. Eu, tá. Fui, né? Fui correndo e tal. E, beleza. Eu, gente, fui crente que eu ia numa festa de criança. Eu tava morrendo de vergonha. Porque eu tava sem presente. Onde já se viu? Você chegar numa festa de uma criança sem presente. Não existe isso, meu Deus. Eu, pelo menos, sei lá. No meu mundo nunca existiu isso. Eu sempre levei presente. Eu tava morrendo de vergonha de abrir a porta. Eu falei, pô, Arthur. Vai você primeiro. Porque eu não vou abrir a porta primeiro. Porque ele falou. Deixa. Não, não vamos comprar. Vamos comprar quando a gente puder. Vamos não sei o que. Eu falei, meu. Pelo menos uma roupa. Não, não vamos comprar. A gente vai pra festa. Acabou. Não vou entrar. Ele vai entrar você primeiro. Vai entrar você primeiro. E ele, não. Vai. E eu falei, beleza. Na hora que eu fui, minha mãe deu de cara comigo assim na porta. Minha mãe entrou assim. Eu, tipo, pensei que ela tava lá fora, tipo, né. Eu falei, mãe, tava escuro. Eu pensei que era a sala errada. Passou tudo pela minha cabeça. Menos que era uma festa pra mim. Eu falei, tá escuro. Tá errado. Mãe, você tá errada. Nessa, ela me puxou e me jogou pra dentro. E eu vi aquele monte de gente. Só que eu não conseguia ver ninguém. Você entende? Mesmo tempo que eu via milhões, eu não via ninguém. E eu não tava entendendo nada. Tava tudo escuro. Só que todo mundo tava gritando. Só que daí, eu fiquei nervosa. Deu a abaixar a cabeça. Nessa que eu abaixei a cabeça, eu tava um pouquinho caindo na relma. Daí eu levantei e vi aquele monte de gente gritando. Mas eu tava no aniversário do meu sobrinho. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Aniversário de criança. Mas não é minha festa. Por que que tá todo mundo gritando pra mim? Nessa, eu vi os balões. Os balões de 400k. E nessa, a Kina falou. Parabéns pelos seus 400k. Aí que eu caí na real. E aí que eu fiquei doida. Nossa, gente. Foi demais. E logo eu cheguei lá na frente. Eu vi esse pôster aqui. E ela falando. Todos eles são seus patrocinadores. Meu, gente. Eu fiquei em choque. Eu não sabia nem o que falar no microfone. Fiquei muito, assim, nervosa. Eu chorei muito, sabe? Nossa. Vem a parte do chorar, né? Assim, gente. Eu falei lá ao vivo no microfone. Mas é diferente você falar no microfone. Falar que eu tenho muito mais habilidade. E me sinto mais à vontade de falar na frente de uma câmera. Do que falar na frente de todo mundo com o microfone, né? Um dia eu acho que eu aprendo. Um dia eu acho que eu acostumo com isso. Mas, cara, é o que eu falei lá na hora. Eu vou falar pra vocês que não estavam presentes. Que, né? Infelizmente, não podem ir. Mas é muita gente que não pôde ir. Porque a gente era secreto. Eu não pude chamar ninguém. Eu não tava sabendo também. E o pessoal tava numa correria, assim, absurda. Então, já tô pedindo desculpa que cortei um pouco do assunto. Mas, senão, eu vou esquecer. Desculpa pro pessoal que não foi convidado. Mas não é culpa da galera, gente. Não pega mal com eles. Porque eles fizeram da tripa coração. Sério, das tripas corações. E eles não conseguiram convidar todo mundo, né? Não foi 100%. Nunca a gente vai conseguir agradar as pessoas. Mas, calma. Quando chegar a um milhão no nosso canal, eu vou fazer uma festa. E vai ser todo mundo convidado. Inscritos, youtubers, amigos, famílias. Todo mundo, né? E essa festa foi realmente secreta. E não podia espalhar e nem divulgar, gente. Porque, senão, eu ia saber. Enfim. E foi o que eu falei lá na frente. Vou voltar ao assunto. Quando eu comecei a gravar vídeo, gente. Eu não esperava nada. Eu comecei a gravar nem sabendo o que eu tava fazendo. Eu não sabia nem quem era eu. Eu comecei a gravar. Não tinha nem câmera. Eu comecei a gravar aleatoriamente. Só que aí, ele tomou um rumo muito incrível. Os vídeos. Eu tenho muito orgulho do que esse canal virou hoje. Eu vou começar a me emocionar. Mas, é... Eu tenho muito orgulho das pessoas que eu cativei pra mim. As pessoas que eu consegui juntar. Uma família mesmo, assim. É muito lindo isso. É muito bonito mesmo. E eu fico muito emocionada. Porque são pessoas do bem, cara. E eu fico muito feliz, sabe? Já falei feliz. É... De verdade. Eu queria agradecer muito, assim. Porque... É... Então, quando eu comecei a gravar, eu era muito frustrada, né? Com vários assuntos, várias coisas dentro de mim. E eu não esperava que eu fosse conquistar tudo isso de pessoas do bem, sabe? Legais, assim. Uma família. Porque amigos, a gente... É uma família que a gente escolhe. A gente tem a nossa família. E os amigos... E, cara, eu atraí pessoas muito foda. Assim, positivas. Pessoas incríveis. E é isso que eu fico emocionada. Fico muito feliz que eu tive essa capacidade. Eu tive esse dom. Eu consegui isso, sabe? E isso aqui tudo, né? Nossa... É muito incrível. E... Eu quero agradecer a cada um de vocês. Sério. Eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu tô muito emocionada de novo. É... Porque aquele momento... Eu nunca mais vou esquecer. Aquele momento que eu vi todo mundo olhando pra mim, sabe? Eu sei que muita gente querida não pôde comparecer. Eu sinto muito por isso. De novo, tô falando. Ai, desculpa. Mas... É... É... É demais. Eu não sei nem o que dizer, cara. É muito lindo o que eu tô sentindo. É muito lindo isso, sabe? É lindo o que eu tô sentindo também. E... Essa família. E querendo ou não, gente. Sem eu saber. As meninas estavam até falando. Que eu... Elas criaram um grupo. E... Sabe? Virou uma família isso. Muito legal, cara. A gente vai fazer, né? Piquenique. Encontros. Todo mundo e tal. E... Criou uma galera muito legal, assim. Então... Eu me orgulho muito disso, sabe? Aqui no Japão a gente tem que se unir, cara. Porque... A gente já rala pra caramba, sabe? Acontece muita coisa no dia a dia da gente. É muito estresse. Né? Muito nervoso. Várias coisas. Então a gente tem que unir. Há poucas pessoas que tem aqui, né? A comunidade brasileira. E é isso que eu queria. Eu queria paz entre as pessoas. E... É o que eu consegui. Eu fiquei muito feliz com essa união das pessoas. Tinha pessoas que nem se conheciam. Nem sabiam quem era, assim. E, cara, foi muito legal. Muito mesmo. E é isso que eu tô sentindo. É isso que eu me orgulho, né? De vocês. De vocês. De você que tá assistindo isso. Muito obrigada. Sério. Muito obrigada. Nunca esperei. Não esperava. Nunca na vida. Acho que ganhar uma festa surpresa, assim. Tão bonita. Tão linda. Tão... Assim... A festa foi carregada de coisa boa. Sabe? Nossa... Detalhe da festa. Sabe? Eu olhei cada detalhe, assim. Tudo bem que teve comidas que eu não consegui comer, né? Mas... Eu sei de tudo, né? Eu vi tudo. Na hora que eu passei, assim. Eu vi cada detalhe. Parece que passou em câmera lenta. Que nem um filme, sabe? E, meu... Tudo lindo. Então, meu Deus. Eu agradeço demais, demais. A cada um que tava... Nossa, no meio dessa festa. Né? Organizou essa festa. E é responsável por isso tudo. De verdade. Não tem palavras. Nunca vai ser o suficiente o agradecimento. É só gratidão. Eu só tenho gratidão por vocês, gente. De verdade. Muito obrigada. Hontori arigato. Sejam comigo, né? Daqui em diante. Não sei se estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos a esse canal. A essa família pão com ovo. O pão com ovo tem um significado. Eu nunca falei sobre, mas... Na verdade, era pro canal chamar pão com ovo japonês. Mas eu não troquei. Porque acabei... Ficou caminhando a pipoca. Mas o pão com ovo japonês que eu digo é... Pessoas acham que aqui no Japão a gente come sushi. Acham que... Não é, né? Comemos pão com ovo também. Mas não é só isso. Somos pessoas simples, né? Não é porque moramos num país de primeiro mundo. Não é porque estamos aqui, né? Estamos uma vida, blá, blá. Somos pão com ovo. Somos pessoas... Gente como a gente, né? Como diz a frase. Gente como a gente. Somos normais. Somos iguais. Somos nós. Somos uma família. E é por isso que... É isso. É por isso que é isso. Vocês agora... É... Eu ia falar aqui tudo. Mas eu tô tão nervosa, gente. Eu tô tão emocionada que eu não vou conseguir falar assim. Então eu prefiro deixar tudo bonitinho. Eu vou falar o nome dos meus patrocinadores com muito orgulho e gratidão. Obrigada. Não vou falar tanto porque eu vou começar a me emocionar, tá? Falando pra vocês, eu já vou dizendo. Todos os meus patrocinadores. Muito obrigada de coração por fazer parte disso. Por realizar isso. Graças a vocês. Graças a todos envolvidos que essa festa foi realizada. Rontoni. Arigatou. Vou fazer que nem minha amiga faz no vídeo. Rodô! Arte em Festa. Suriemo Empreiteira. Saúde e Sabor. Quality Internet. Arina Vichkowskas. Beauty Maniacs. Brazilian Foods. Tânia Boulos. Mommies Paradise. Michelle Silva. Mika Miyamoto. Portal Mie. Sky Way Travel. Mimos do Corpo JP. Isabel Asakawa. Doces e Salgados. De Bela Semi Joias. Terra Moriá. Decoração de Festa. Bom pra Cachorro. Alimentação Natural. Pátria Minha. Supermarket. Nagahama. Sumie Lingerie. Rosi Ani Ogaki. Sabor de Mel. Wake Up and Make Up. Marcela Maeda. Especial Cookies. Sweet Lily. Dermoface. Estética Facial. Andrea Shimokawa. Revista Impacto. Atelier. Jaqueline Perdigão. Big Bell Pizzaria. Okazaki. Sabrina. Pop. Zue. Eldorado Lanchonete Nagahama. Turalina Semi Joias de Luxo. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Se você não é inscrito, inscreve no canal, né? Pelo amor de Deus, né? E me siga nas redes sociais, porque eu vivo fazendo story e lives, né? Pra gente interagir e estar por aí junto, não é mesmo? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Fui!